De 9 a 31 de dezembro, a magia e o espírito de Natal vão invadir as ruas da cidade, proporcionando aos bracarenses e visitantes o melhor das tradições natalícias. A cidade fica de porta aberta a dezenas de concertos e espetáculos de rua, concursos e exposições, cinema, oficinas criativas, fogueira de Natal, um bolo rei gigante e uma tenda de Natal, em onde decorrerão inúmeros espetáculos de dança, música e teatro. É necessário chamar a atenção daquela que será uma das programações mais fortes que esta cidade já teve na altura de Natal, dando nota especial de um conjunto de um programa natalício pensado para vários públicos, pensado para as famílias em concreto e para todos aqueles que se quiserem associar a virem viver o espírito natalício em Braga, que se vive um pouco por todo o Conselho, porque temos inúmeras manifestações que vão ocorrendo um bocadinho por todas as nossas freguesias, com especial incidência na freguesia de Periscos, com o famoso, já famoso, presépio, e que terá abertura no dia 16. Um dos traços mais distintivos também do Natal de Braga são os múltiplos presépios que estão espalhados por todo o Conselho e que valem a pena seguramente também uma visita na sua diferente configuração, desde presépios movimentados a presépios também com algumas particularidades especiais, até obviamente a esse que já ganhou a projeção de ser um evento de cariz nacional, que é o presépio ao vivo de Periscos, o segundo maior do mundo, assim considerado, e obviamente um presépio que este ano vai ter um momento muito especial com a inauguração oficial no dia 16, com a presença do Presidente da República. Além da parada de Natal, que este ano acontece no dia 10 de dezembro, com mais de 600 personagens do imaginário infantil, destaca-se no dia 16 o evento Natal na Rua, com 15 horas de programação cultural, que terminam num grande encontro à volta da tradicional fogueira de Natal e do bolo Rei Gigante no Largo do Pópulo. Obrigado.